Então, retomando o nosso estudo, o capítulo 15, o tema agora será a dupla vista. Dentro do capítulo que retrata os milagres do Evangelho. Vamos lá? Entrada de Jesus em Jerusalém. Vai estar em Mateus, capítulo 21, item de 1 a 7. Zacarias 9, 9 e 10. Quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, Ide a essa aldeia que está à vossa frente, e lá chegando encontrareis amarrada uma jumenta, e junto dela o seu jumentinho. Desamarraia e trazei-nos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo deixará que eu os conduzasse. Ora, tudo isso se deu, a fim de que se cumprisse esta palavra do profeta. Dizei a filha de Sião, Eis o teu rei, que vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, e com o jumentinho da que está sob o ju. Isso estaria em Zacarias, capítulo 9, versículo de 9 a 10. Porque o que que acontece? Jesus a todo momento, o Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento, os judeus, os hebreus, eles aguardavam a vinda do Messias. Então, eles retrataram tudo como seria esse Messias. Então, dentro da cultura, pelo que nós já estudamos com nosso irmão Haroldo, existiam duas vertentes. Existiam aqueles que estavam aguardando o Messias guerreiro, que iria libertar o povo judeu da opressão dos romanos. E existia o Messias sofredor. Então, o Messias que veio realmente era o Messias sofredor. Essa que estaria certa. Então, no Antigo Testamento, estava contando tudo como seria esse Messias. E uma das colocações é que ele entraria em Jerusalém. sobre isso que nós acabamos de ler aqui. Tudo isso se deu a fim de que cumprisse essas palavras do profeta, que é Zacarias. Dizei a filha de Sião, eis o teu rei que vem a ti, cheio de doçura, montando numa jumenta e com o jumentinho de que está sobre o júlio. Então, a todo momento, Jesus estava se apresentando, ressaltando ao Antigo Testamento, para que ele pudesse se apresentar como o Messias. mas o Messias sofredor. É como se fosse dando dica aos povos, ao povo em si, mostrando que ele era o Messias. Daí a citação, no momento na cruz, quando ele está, já naqueles momentos finais, ele recitando o Salmo de Davi. Eli, Eli, Lama, Sabaterina. Meu Deus, meu Deus, porque, minha dona Más, isso também era o Salmo. Mostrando que ele era o Messias, mas o Messias salvador. E da sua boca tirei o sangue, e dentro dos seus dentes, há abominações. E ele também ficará como um resto para o nosso Deus. E será com o chefe em Judá, e Ekron como um jebuzeu. Ao redor de minha casa, acamparei contra o exército. E exército, você tem alguns que traduzem como exército, e você também poderia traduzir por estrela, mas aqui fica bem claro que seria exército. Para que ninguém passe, nem volte, e não passará mais por eles o opressor, pois agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo. Essa filha aí não é a filha, a filha mesma. É mostrando uma cidade, uma nacionalidade. É justo e traz a salvação. Ele é humilde, e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Isso daqui está no Antigo Testamento. Aí ele volta para a guerra de novo. Porque esse versículo está justamente no momento retratando a guerra. Você tem que ter muito cuidado para ler o Antigo Testamento. Ele é rico de simbologias. Vamos ver em Mateus. Agora é o nosso mundo. Mateus já está no Novo Testamento. Os discípulos então foram e fizeram o que Jesus lhes ordenara. E tendo trazido a jumenta e o jumentinho, a cobriram com suas vértices e o fizeram montar. Isso aqui está lá em Mateus, capítulo 2, item 21, 1 a 7. A pergunta é, como é que ele sabe que lá naquele local tem uma jumenta amarrada? Dupla vista. Ele não tinha chegado lá ainda. Ide ao povoado aí em frente e logo encontrareis uma jumenta amarrada. E com ela tem um jumentinho. Soltai, soltaia e trazê-los. E se alguém vos disser alguma coisa, responderei que o Senhor precisa deles, mas não vos devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. E aí está aqui a citação do profeta que nós já sabemos que é praticamente um salmo. Dizei a filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti. Modesto e montado é uma jumenta, em um jumentinho, filho de um animal de carne. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenava. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre ele suas vértices. E ele sentou-se em cima. A numerosa multidão estendeu suas vértices pelo caminho, enquanto outro cortava ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que o precediam e os que o seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi, bendito que venha em nome do Senhor, Osana no mais alto dos céus. E entrando em Jerusalém, a cidade inteira agitou-se e dizia, Quem é este? A isso as multidões respondiam, Este é o profeta Jesus de Nazaré, na Galiléia. Três dias depois, Jesus estava sendo crucificado por essa mesma multidão. Então, os discípulos foram e fizeram com Jesus. Vamos ver agora o beijo de Judas. Vai estar também em Mateus, capítulo 26, versículo... De 46 a 50. No Jetsam, vou ler o do 36. Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Jetsam e disse ao discípulo, Sentai-vos aí, enquanto vou até ali para orar. Certo, momentos antes da prisão. Levando Pedro e os dois filhos de Zebedeu, quem eram? Tiago e João, que eram irmãos. Esse é o Tiago maior. Não foi aquele Tiago que ficou lá na Cumpal. Então, o filho de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então, Minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E, ao voltar para junto dos discípulos, encontrou-os adormecendo. E diz a Pedro, Como assim? Não fortes capazes de vigiar comigo por uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastando-se de novo pela segunda vez, orou. Meu Pai, se não é possível que esta taça passe, sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. E, ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Vem então para junto dos discípulos e lhe diz, Dormi agora e repousai. Eis que a hora está chegando, e o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o meu traidor está chegando. E, enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos doze, acompanhado de grande multidão, com espadas e paus, da parte do chefe, do sacerdote, dos anciãos, do povo, dos próprios judeus. Seu traidor, dera-lhe um sinal, dizendo, É aquele que eu beijar, prender. E, logo, aproximando-se de Jesus, disse, Salve, Rabi. E o beijou. E Jesus lhe respondeu, Amigo, para que estás aqui? Jesus, momentos antes, disse, Se preparem, porque o meu traidor, né? O traidor, aquele que lhe há de trair, está perto. Aquele, novamente, a segunda vista. E, nesse momento, ele indaga, Amigo, a que viesse? Ele sabia. O Emmanuel comenta que foi a última chance que Jesus deu, naquela encarnação, para que Judas mudasse a sua história. Então, mais um fenômeno, aí, de dupla vista. Veio uma tríade, tu viu? Uma tríade. Foram por três vezes. Mas, eu não entendi a tua pergunta, tua indagação, Rosé. Estavam todos eles dormindo, né? Aí, a gente vê que quem está contando é Mateus. Mateus não estava presente. Estava presente, mas eles comentaram entre si. Eles comentaram. Momentos antes de Jesus ser preso, estávamos assim, 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 entendeu? Eles comentam. Como que não comentam uma história dessa, né? Agora, o que Jesus orou é que aí fica... que Jesus falou, né? Qual foi o diálogo entre ele e Deus, aí, realmente... Talvez seja uma forma, Rosiane, sabe quando você vai contar uma história? Porque aqui, eles estão contando uma história. A história de um homem incomum que viveu na Terra. Então, às vezes, você vai contar uma história, chega um momento que tu não sabe como contar, aí é quando tu foi um bababá, um tititi. Para você colocar algo naquela lacuna, você usa da sua imaginação. se eram dois cegos, se eram três cegos, isso não interessa, mas que ele curou o cego, curou. O que ele falou, não sei, mas sei que ele orou. Talvez ele tenha dito, Senhor, né? Seja feita partindo do princípio de tudo aquilo que Jesus já havia ensinado. A intuição, para contar histórias, tinha que contar de algum jeito. E Jesus orou. E Jesus deixou claro, pediu que eles ficassem atentos, que estivessem... É acordado. Vigiar esteja acordado. Para que ele pudesse estar acordado para o trabalho, do que seria feito. E pediu para que eles orassem, e eles acabaram o quê? Dormindo. No momento que nós dormimos, é o momento que a gente deixa de estar em atividade. Então, muitos de nós ainda continuamos nesse movimento. Estamos dormindo para o trabalho com Cristo. Entendês? Não estamos em atividade com o Cristo ainda. Por isso é que Paulo dizia, Levanta, ó tu que dormes. Beijo de Judas. Na Gênesis. A tradução que o nosso querido irmão Senhor Denizar colocou, foi a tradução de Saci, que era o que tinha na época, uma tradução francesa, do Evangelho. Levantai-vos, vamos, que já está perto daqui aquele que me há de trair. ainda não acabaram de dizer estas palavras e eis que Judas, um dos doze, chegou e com ele uma tropa de gente armada, de espadas e varapaus. Aqui ele não cita quem era. Na tradução que nós estamos lendo aqui, a tradução da Bíblia de Jerusalém, ele coloca que era o próprio povo judeu. Era o sacerdote. Os príncipes dos sacerdotes pelos anciãos do povo. É verdade. Ora, o que o traia, e eles deram um sinal para o reconhecerem, dizendo, aquele a quem eu beijar é esse mesmo que procurais. Apoderai-vos dele. Porque ele não tinha Facebook para saber quem era Jesus. Todo mundo sabia. Jesus, Jesus, mas poucos d'água, nem todos conheciam. Então, quem será daquele que eu beijar é esse que é o Senhor. Logo, pois, se aproximou de Jesus e lhe disse, Mestre, eu te salvo. e o beijou. Jesus lhe respondeu, meu amigo, que vieste fazer aqui? Eu gosto do, aqui vieste? Ao mesmo tempo, os outros, avançando, se lançaram a Jesus e dele se apoderaram. O Emmanuel tem várias passagens comentando esse momento, quando ele fala, dada uma hora, nem por uma hora pudeste. e Emmanuel comenta que uma encarnação é uma hora. E Jesus ainda nos fala, nem por uma hora pudeste esvelar. Nem por uma encarnação pudeste esvelar. Vamos ver o próximo Pesca Milagrosa, né? Então, aqui, nesse primeiro momento, quando ele fala da jumenta, o Kardec coloca como dupla vista. para o Kardec conhecer todos esses detalhes do Novo Testamento e no Antigo, isso quer dizer o quê? Estudou. Ele já era nos pontes. A gente conhecia um pouquinho de Kardec também. Então, vamos lá. Pesca Milagrosa está no... Vamos lá. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, a margem do lago de Genezaré viu dois pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo um dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te, interessante aqui, ele subiu no barco, no barco de Simão, e pediu que o barco se afastasse um pouco da terra. Olha a simbologia. E a partir daí, depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões, não mais com os pés na terra. Interessante, né? Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, lançai vossas redes para a péssica. Simão respondeu, Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas, porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem seu auxílio. Eles vieram e encheram os dois barcos a ponto de quase afundar. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus dizendo, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto com efeito se apoderara dele e de todos que estavam em sua companhia por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram irmãos, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo, Doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiu. pescador de homens, Pedro, pescar peixe. Então, pergunta agora, como é que ele sabia que ali tinha peixe? O nosso professor Kardec coloca mais ou menos novamente como uma dupla vista. Um dia, estando Jesus à margem do lago, vamos ver a tradução de Saci, com a multidão o comprimisse para ouvir a palavra de Deus, viu ele duas barcas atracadas à borda do lago, das quais os pescadores haviam desembarcado e lavavam suas redes. Entrou numa das barcas, que era de Simão, e lhe pediu que a afastasse um pouco da margem e, tendo-se sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão, avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. Respondeu-se Simão, Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, contudo, pois que mandas, lançarei a rede. Tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam na outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vierem e encheram de tal modo as barcas que, por pouco, estas não afundaram. vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. E aí já seria o próximo. Então ele vai citando e logo depois ele vai comentando. Esta daqui está em Mateus. Caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Então André era irmão de Pedro, seu irmão, que lançavam suas redes ao mar, pois que eram pescadores e lhes disse, segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Logo eles deixaram suas redes e os seguiram. Imagina o magnetismo de Jesus, ele olhar assim e disse, segue-me. Na hora. Esse momento aqui que nós estamos dentro é o primeiro encontro entre Jesus e Pedro. Eles nunca tinham se visto. Entendeu? Que esse aqui foi o convite. Esse aqui é o primeiro encontro. Jesus nunca tinha ido para o lado que Pedro estava trabalhando. Caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. É a primeira vez. Quem são? Simão, que era chamado de Pedro, e André, seu irmão, que lançava suas redes ao mar, pois que eram pescadores. E lhes disse Jesus, segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Logo eles deixaram suas redes e os seguiram. Daí, continuando, ele viu dois outros irmãos. Quem era? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca com Zebedeu, pai de ambos. Quando eu leio isso aqui, eu lembro muito, quando nós estávamos estudando Paulo Esteve, falava de Tiago, 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 e eu não tinha matado a charada. Quem era aquele Tiago? Aí eu me recordo que eu fui para casa, peguei um novo testamento, quanto mais eu lia, mais eu me enrolava. Porque eu descobri que tinha dois Judas, tinha dois Simão, tinha dois Tiago, e aí eu já não conseguia mais entender, de eu vou surtar. E eu preciso saber qual é o Tiago, que ficou na casa do Caminho. E aí eu me recordo que eu cheguei a escrever para o pessoal do Cerro, direto para o Haroldo, perguntando, eu fui colocando tudo que eu descobri, eu coloquei lá. Quem era? Foi realmente uma coisa assim, acho que até uma pergunta meio complicada. Mas eu saí colocando o nome de quem eu já tinha descoberto, mas tinha vários quem era o Tiago. E aí como a resposta não veio, eu continuei procurando, porque eu precisava levar a resposta para o outro. Aí eu me recordo que eu me sentei no meu quarto, tem assim uma poltrona onde eu estudo e leio, e eu sentei ali, fiquei olhando e disse, Jesus, quem era o Tiago? Já assim, sem força, né? Quem era o Tiago? Mas eu falei, Jesus, o Haroldo não manda a resposta, vai me diga. Quem era o Tiago? Já quase chorando. Quem era o Tiago que ficou na Casa do Caminho? Aí eu olhei, tem um armário cheio de livros, eu olhei, o olho foi em cima do Boa Nova. Aí eu disse, Boa Nova, eu digo, é verdade, Boa Nova. Aí peguei lá, tem o quinto capítulo, Os discípulos. Eu digo, pronto, é tudo o que eu preciso. Fui lá, eu digo, pô, resposta direta. Aí umas duas semanas depois, eu acho, ouvindo, pode ser, né? Aí era o capítulo 10, o episódio 10, perguntas e respostas. E aí lá estava a resposta do Haroldo para Conceição Freitas de Manaus. E ele realmente acabou pegando Boa Nova, capítulo 5. Eu digo, agora já sei. Mas foi muito bom porque ele acabou apontando pontos que eu, na hora da leitura, ávida em conhecer o discípulo, não percebi. porque quando Humberto de Campos apresenta o Tiago e Levi, que são Mateus, como primos do Senhor, né? Primo do Senhor, primo, tem algum parentesco, ele diz, na verdade. E que muitas vezes eram chamados de irmãos do Senhor. Porque o primo, no judaísmo, você pode tratá-lo como irmão. Então, aquela passagem que diz assim, a tua mãe e os teus irmãos estão aí tentando falar com Deus. E a gente diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, esses irmãos aí deduzem que seria Tiago, Tiago menor e Levi, que é o Mateus, que eram primos dele de algum grau. Porque Cleófas, que era a mãe dos dois, era a parenta de Maria. Entender? Então, isso na hora da leitura, ávida, querer saber quem era Tiago, quem era João, não me percebi. E no comentário do nosso irmão Haroldo, por isso que esse trabalho que ele faz, cada capítulo, o comentário de cada capítulo do Boa Nova é riquíssimo. Nós tínhamos que, já quem deseja conhecer Jesus, conhecer o Novo Testamento, poderia adquirir esses DVDs para ter em casa, para você estudar realmente. Para cada capítulo, ele está lançando um DVD. Boa Nova. Ele faz comentário do livro do Alonso. Então, logo eles deixaram suas redes e o seguiu. Daí, continuando, ele viu dois outros irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava numa barca com Zebedeu, seu pai, de ambos, os quais estavam a consertar suas redes e os chamou. Eles, imediatamente, deixaram as redes e o pai e o seguiu. Deixou a rede, o pai e o seguiu. E o seguiu Jesus. Obviamente, isso aqui está sendo contado, mas na hora ele deve ter olhado o pai. Vamos ver o chamado de Levi. Levi é o comprador de impostos. Saindo dali, Jesus, ao passar, viu um homem sentado à banca dos impostos, chamado Mateus, ao qual diz, segue-me. E o homem logo se levantou e o seguiu. A pergunta que não queria calar, como é que Jesus teria a garantia de saber que iria, que não iria recusar e que aqueles seriam quem foram? Novamente, Jesus conhecia cada um deles. Eles não eram espíritos puros, nem espíritos perfeitos. Eram espíritos em processo de evolução também. Entendeu? E que receberam o convite do nosso Senhor Jesus e que aceitaram. Aí vem agora o comentário. Segue, meu homem. Logo levantou e o seguiu. E aí vem agora o comentário do professor Denizar. Bora lá? Estes fatos nada apresento de surpreendente para quem conheça o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau supremo e pode-se dizer que ela constituía o seu estado normal. Então, ele não era momentos, aquilo era algo o quê? Constante. E pode-se dizer que ela constituía o seu estado normal, conforme o atesta grande número de atos de sua vida e o que explicam hoje os fenômenos magnéticos e o espiritismo. A pesca qualificada de miraculosa igualmente se explica pela dupla vista. Ele vai explicar. Jesus não produziu peixes de modo espontâneo onde não os havia. Então, Jesus não criou peixe ali. Ele viu com a vista da alma como teria podido fazer um lúcido vigilante de vigilante. O lugar onde se achavam os peixes e disse com segurança aos pescadores que lançassem ali as suas redes. Então, Jesus não fabricou peixe, mas ele sabia exatamente onde estava o cardúmico. Até porque ele diz afasta um pouco a barca, vocês lembram? Vai para outro mar. E ele espera por nós, porque ele diz assim, daí não sairei até que haja uma lágrima. Então, um dia nós vamos poder ele nos conhece, mas nós não o conhecemos. Por isso, o amor de quem o conhece verdadeiramente, uma irmã Dulce, a Mari Tereza, Francisco, o de Assis e o Xavier, e tantas outras as almas, elas se apaixonam. Paulo, não vivem mais a sua vida particular. Daí a frase de Paulo, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Tamanho o amor. Um dia nós vamos conhecer. Ele viu com a vista da alma como teria podido fazer um lúcido, não é essa palavra? Vígio, não conhecia. o lugar onde se achavam os peixes e disse com segurança aos pescadores que lançassem ali suas redes. A acuidade do pensamento e por conseguinte, com o seguinte, certas previsões são consequências da vista espiritual. quando Jesus chama-se Pedro, chama André, Tiago, João e Mateus que é Levi, é que já lhes conhecia, olha a palavra aqui, as disposições íntimas e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que planejava confiar-nos. vocês entenderam agora porque que Jesus foi também chamar pessoalmente a Paulo? Porque conhecia as disposições íntimas de Paulo. Era preciso que eles próprios tivessem intuição da missão que iriam desempenhar para, sem hesitação, atender ao chamamento de Jesus. Uma voz dentro deles, olha, vai e segue o mesmo se deu quando, por ocasião da ceia, ele anunciou que um dos doze o trairia e o apontou. Aquele que divide a mesa, que divide o prato comigo, e nesse momento, Judas estava com a mãozinha no prato com Jesus. O trairia e o apontou, dizendo, será aquele que punha a mão no prato? E também quando predisse que Pedro o negaria. Mais uma vez a dupla vista. Pedro, antes que o galo cante, que é uma expressão idiomática, antes que amanheça, tu me negarás como esse. Em muitas passagens do Evangelho se lê, mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, lhe diz, fecha aspas, ora, como poderia ele conhecer o pensamento de seus interlocutores se não pelas irradiações fluídicas desses pensamentos e ao mesmo tempo pela visão espiritual que lhes permitia ler-lhe no fórum íntimo? Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos reforios da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho em que se reflete aquele pensamento, um revelador na sua própria irradiação fluídica impregnada dele. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento a ligarem todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, olha só, os efluvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral os quais como correntes aéreas atravessam o espaço ficaríamos muito menos surpreendidos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Muito, nós não imaginamos essa teia, uma verdadeira teia, fios fluídicos que é resultado do meu pensamento e essa teia se entrelaçando com outras teias do mesmo padrão padrão de idade somos uma só mação com uma diferença que um está no corpo e o outro fora do corpo e essas teias que eu emito através do meu pensamento imagina a qualidade então por isso se eu penso no bem eu estou entrelaçado com os do bem se eu penso no mal por minuto que seja eu nesse momento estou entrelaçado com o mal é porque se enxergar não é com os olhos do corpo é com os olhos da alma e os olhos da alma ele não está restrito ao corpo quanto maior a capacidade moral do espírito maior o seu poder de irradiação é como se fosse assim maior campo de irradiação dele então ele tem uma visão mais ampla ele consegue ir a uma distância que a gente não consegue nem medir então quando a gente fala em visão espiritual a gente imagina uma visão aqui não é é uma visão que irradia é um processo de irradiação realmente tal qual o sol que ele vai a velocidade tamanha quilômetros então é mais ou menos isso então é se enxergar com a alma nesse processo quanto maior o seu poder de irradiação por exemplo olha existe aqui um médium de vista dupla ele consegue enxergar e nós temos aqui o nosso senhor Jesus que tem essa qualidade natural agora a diferença entre um e outro é justamente o seu poder de irradiação esse daqui vai estar bem limitado o de Jesus é ilimitado até porque meus irmãos é só a gente pensar um pouquinho Pedro tinha suas encrencas João tinha suas fragilidades Tiago André também as tinha Levi as tinha esses eram espíritos que conviviam na mesma hierarquia de Jesus próprio Paulo exatamente então nós vamos observar assim agora vamos lembrar de uma coisinha se eles são espíritos capelinos subentende que eram hebreus podem ser espíritos capelinos e no livro a caminho da luz o Emmanuel retrata que antes desses espíritos migrarem para o órbito terrestre houve uma reunião vocês lembram em que Jesus pessoalmente falou com a multidão então eles estavam talvez naquela multidão e ouviram o convite do Senhor olha eu quero a ajuda de vocês imagina a humildade eu preciso ajuda de vocês para nos ajudar os irmãos os terráqueos da terra quem esquece um palestrante desse aquele que quiser ser o maior entre todos deverá ser o servo de todos o maior é o que mais serve o que muito pede é o orgulhoso e o presunçoso é Jesus que fala estou falando dele que é naquele momento que os discípulos estão disputando qual entre eles é o maior não deve ser Pedro não é mais velho cada um se colocando e aí Jesus vendo aquela confusão pega o como se fosse assim um um avental coloca e começa a lavar os pés do discípulo aquele entre vós quiser ser o maior seja o servo de todos então vamos fazer a nossa prece vamos orar amor de nossa vida tu és o verdadeiro amor o amor que nunca nos abandona o amor que sempre nos protege o amor que sempre nos consola o amor que sempre perdoa o amor que sempre nos espera o amor que nos ama incondicionalmente o amor que confia hoje amor de nossa vida estudamos as tuas lições e estudar as tuas lições é recordar do teu ensinamento que onde existisse e houvesse duas ou mais pessoas reunidas em teu nome aqui Jesus amado amado Jesus aqui o Senhor esteve essa tarde ainda não temos olhos para te ver e muitos de nós ainda não temos ouvidos para te ouvir nem sentimentos para te sentir mas já estamos Senhor Jesus em busca das lições que nos libertam das prisões grotescas para que possamos nos libertar e poder te ouvir e te entender poder ver e nos apaixonar podermos te sentir e amarmos uns aos outros como o Senhor nos tem amado muito obrigada Mestre pelas lições muito obrigada por esse profeta amigo que nós aprendemos a conhecê-lo e a respeitá-lo que é o nosso querido professor Denizar Rivaio obrigado pela terceira revelação que nos ensina que não morremos que nos ensina a reencarnação que nos ensina a pluralidade dos mundos que nos dá a informação sobre o livre-arbítrio tudo isso Senhor é a atitude de quem ama então muito obrigado Mestre pelo amor que o Senhor tem a cada um de nós esses teus irmãos menores que somos obrigada Mestre obrigado a todos vocês amigos espirituais que nessa tarde estiveram conosco nos envolvendo nos envolvendo na paz amor de nossa vida amor de nossa vida amém 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 A CIDADE NO BRASIL